E vamos agora direto pegar o Túnel do Tempo e fazer uma viagem de 20 anos. Prepare-se, hein? Ih, essa viagem é boa, hein, Aninha? E sabe quem a gente vai encontrar nessa viagem? Quem? Ela! A rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel, no especial Superstar. Não, essa eu quero ver. Túnel do Tempo Com criação de Chico Anísio, o especial Superstar foi exibido na Terça Nobre, no dia 30 de abril de 1991. No programa, Xuxa encarnou quatro personagens, cada uma delas totalmente diferente das outras. A história girava em torno da apresentadora de televisão Shirley Lix, uma mulher afetadérrima que comandava um programa de variedades. Em seu famoso sofá, ela recebia os tipos mais variados. Eu não pensei que você fosse tão jovem. Na casa de Shirley, trabalhava Rosiclade Sueli, uma doméstica muito da assanhadinha. Moravam com a apresentadora, sua avó, Cotinha, uma coroa bem pra Frentex. Que gatão! E a esotérica Lívia Peron. Uma coisa vai despencar nessa casa hoje. O especial contou com participações pra lá de especiais, como da saudosa comediante Zezé Macedo. Você, eu estandinho, quero agradecer. É, me deixa! Guilherme Caran interpretou o personagem Aparecido, um ator frustrado que teve que se contentar em trabalhar como mordomo na residência de Shirley. Ai, Aparecido, eu queria tanto ser uma pessoa normal, limpar cocô de criança, cheirar a cebola. Ah, lindona, mas não pode. Paulette e Jorge Lafon, que hoje brilham no andar de cima, foram os divertidos e afetados figurinistas Naná e Nanete. Os dois viviam se alfinetando, literalmente. Tem um cisquinho no seu olho, olha o olho um pouquinho pra lá, com licença. Além de assinar a direção-geral do programa, Jorginho Fernando também atuou encarnando um papel que ele conhece muito bem, um diretor pilhadaço. Oi, calha-mura, 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 calha-mura. E dona Zica da manhã.